O Conselho Regional do MPD no Fogo considera que a situação de dengue na ilha é alarmante e que a omissão das câmaras de São Filipe e dos mosteis no combate à doença e ao mosquito vetor não é apenas irresponsável, mas também criminosa. Filipe Santos, porta-voz do Conselho Regional e deputado nacional, numa conferência de imprensa esta manhã para falar sobre o que motivou a declaração de Estado de alerta por parte do governo, atribui total culpa pelos números de casos escandalosos de dengue às referidas câmaras que, a seu ver, colocam em risco a vida das pessoas. A conferência de imprensa veio na sequência da declaração pelo governo de Estado de alerta para as três ilhas mais a sul do país, ou seja, Santiago, Fogo e Brava. Filipe Santos, porta-voz do Conselho Regional do MPD e deputado nacional, responsabilizou as câmaras dos mosteiros e de São Filipe pelos cerca de 800 casos de dengue registado desde o ano passado na Ilha do Fogo. O número que considerou descandaloso é resultado direto da falta de ação e da gestão danosa dessas câmaras que, a seu ver, ao invés de proteger as pessoas, permitem que localidades sejam invadidas por focos de mosquitos, pelo lixo nas ribeiras e em costas, num cenário de total abandono com pneus, latas, garrafas, tornando um autêntico criadouro de mosquitos. E onde estão as câmaras municipais, incapazes de agir e, pior ainda, completamente alheias a esta situação? Onde estão os presidentes dessas câmaras? Onde está o compromisso que assumiram com a população que os elegeu? É uma vergonha que as câmaras municipais de São Filipe dos Mosteiros se preocupem mais em promover obras físicas, financiadas a mais de 90% pelo governo de Cabo Verde, em que cumprir as suas verdadeiras atribuições, que é garantir o saneamento básico, garantir a saúde e a segurança das pessoas. Para o MPD, as câmaras de São Filipe e Mosteiros, ao ignorar o saneamento básico, estão a brincar com a vida da população e tal chega a ser criminoso. A situação é alarmante e a omissão das câmaras de paz de São Filipe e dos Mosteiros nesta luta não é apenas irresponsável, é criminosa. Repito, é criminosa. Ao falharem em tomar as medidas de prevenção, estão a permitir que o mosquito Aedes aegypti continue a proliferar, causando sofrimento e pânico entre a nossa população. Quero, por outro lado, enrotecer o governo de Cabo Verde, que tem mostrado o que significa governar com seriedade e responsabilidade. De recordar que as comissões municipais de saúde são compostas por vários intervinentes, como delegacias de saúde, hospital de proteção civil, câmaras municipais e ONGs. Questionado se a responsabilidade da saúde pública não deveria ser repartida, Santos respondeu assim. Localmente, a Câmara tem a sua atribuição, que está no estatuto, que é combater, ou seja, trabalhar na prevenção, sobretudo garantir o saneamento básico, a limpeza pelo menos, a limpeza. Isso que é o papel da Câmara Municipal, limpar os seus municípios. É a competência da Câmara Municipal de estar perto das famílias, junto das pessoas, e mobilizar, incentivar a combater esses focos. Questionado se o cenário seria o mesmo nos outros municípios, das outras duas ilhas abrangidas pelo Estado de alerta, ou seja, falta de ação das câmaras, Santos se esquivou dizendo que o foco da conferência de imprensa era a situação da Ilha do Fogo.